Olha que visita legal, vem pra cá, vem cá. O grande Daniel. Vem cá, vem cá, você sabe que é a primeira vez. É, vem cá, não, vem cá. É a primeira vez que eu recebo você no estúdio, é. Rapaz, como é que você tá? Ah, vem cá, vem cá, prazer, viu, prazer, prazer. Tá ligado isso aqui, meu? Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Como é que você tá, meu querido? Como é que tá, Daniel? Você tá bem? Bem, graças a Deus, na senhora aparecida. Graças a Deus. Caramba, uma guerra de cabeça, hein? Peraí. Peraí, peraí. Rapaz, eu tava outro dia, recebi uma foto de um amigo, graças a Deus, na senhora aparecida. Sou rodeado de amigos, né? Você é rodeado de amigos. E nossa senhora aparecida, você me abençoou em colocar pessoas importantes, especiais na minha vida. Tá. E aí um amigo meu mandou uma foto de um capacete gigante. Rapaz. E aí, falou aí. Daniel, achei seu capacete, ó. Sacanagem, né? Sacanagem. Eu recebo isso. Acho que já devem ter mandado você. O quê? Eu recebo isso quase todo dia. Verdade? Todo dia. Todo dia tem alguém mandando um capacete gigante pra mim, viu, Daniel? Eu sei bem como é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. É. De estar aqui na Band, nessa rádio que sempre projetou. Foi. Da época do João Paulo e Daniel. Isso, João Paulo e Daniel. Era o beber o mel de sua boca. Como se fosse uma abelha rainha. Essa música sempre marcou a minha vida. Essa música é maravilhosa. Estou apaixonado. Este amor é tão grande. Você nunca cantou nenhum outro estilo de música sem ser o setanejo? Você nunca... Sei lá, o rock. Você nunca arriscou fazer um rock? Eu já cantei. Eu fiz muito barzinho, né? Tá. Na época eu era o Danielzinho, né? Danielzinho. Ah, tinha o Danielzinho. Era o Danielzinho. Meu pai me deu um violão. Seu Zé Camilo me deu um violão pequeno. Certo. Era quase um cavaquinho. Ah, tá. Bonitinho. Rapaz. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. Você sabe que... Aí, eu sempre... Eu tive uma guitarra também, né? Ah, mentira. Mentira. Eu sempre cantei músicas de outros compositores, de outros cantores. Na época dos barzinhos. Tá. A gente não era famoso. Tá. E aí, as pessoas pediam, né? Eu cantava muito Raul Seixas também, né? Cantei muito. Olha que legal. Ah, sempre canta toca Raul, né? Toca Raul. Não, sempre tem. Todo barzinho tem toca Raul. Toca Raul. E eu cantava Raul. Eu lembro que eu... É que eu vou ter que fazer o solo, né? Tá. Como é que era o solo? Vai. Eu nasci há 10 mil anos atrás E não tem nada neste mundo que eu não saiba demais Não, 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 porque eu nasci há 10 mil... Aí eu cantava outra. Aí você ia embora no Raul Seixas, assim, né? Embora no Raul Seixas. Pô, que legal, cara. É muito legal isso. Eu gostava muito dessa aqui, ó. Qual? Vai. O que que é isso? O que que é isso? Ué. E aí? O quê? Qual é a música? Não, lembrei que eu tava chamando meu cachorro. Ah, peraí. Não, eu vou cantar agora. Rapaz, é assim, ó. Vai, vai. Oi, o trem. Vem surgindo de trás das montanhas azuis. Oi, o trem. Oi, já é vem. Apitando e chamando os que sabem do trem. Quem vai... Lembra dessa? Muito legal, muito legal. Boa, muito legal. Olha, muito legal, Daniel. Realmente... Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva, viva, viva! Viva! Lembra dessa? Maravilhosa! Daniel, você é praticamente um tributo ao Raul Seixas. Eu sempre curti Raul, né? Tá. Sempre curti Raul. É. E a gente no barzinho sempre cantava as músicas, né? Que... Tem essa também, é muito legal. Vai, como é que era? Como é que era? Vai, vai. Subi no muro e vi uma coisa muito legal. Eu vi duas mulheres. Duas mulheres. Duas mulheres. Duas mulheres. Ah, eu não lembrei o resto agora. Ô, Daniel, mas era só... Era a briga das aranhas. Era a briga das aranhas. É o rock das aranhas. É o rock das aranhas. Mas você só, Raul, não tinha outro estilo? Outra... Ah, deixa eu ver aqui. Sei lá, música infantil. Você nunca cantou música infantil? Olha. Tocar as notas e o meu pensamento... Ah, eu toquei... Inclusive, outro dia eu cantei aqui. É. Vamos lá. Vai. Serra, serra, serra do... Serra o papo do vovô. Tinha aquela cita... A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Simão! Eu gosto, dona aranha. Eu fui morar numa casinha... E fez parada... De cupim, pim, pim... Saiu de lá... Vai lá, gatilha. Olhou pra mim... Olhou pra mim... E fez assim... Olha que... Olha, Daniel, eu gosto... Rapaz... Eu gosto muito... E realmente você é um cara que interpreta as canções. Então, eu sou muito seu fã. Quero agradecer demais. Sempre você... Tá junto a gente aqui... Obrigado. Fazer parte da Band FM. Sabe que a Band FM é... Motorista... Motorista... Olha o poste... Olha o poste... Não é de borracha... Não é de borracha... Vai bater... Vai bater... Sensacional! Olha aí, Daniel! Obrigado, obrigado. Maravilhoso, Daniel. Olha, obrigado. Eu tô aqui suando de tanto que... Eu tô vendo você. De tanto que... Você me alegra... Você realmente faz essa... A tua testa é tão grande... Eu tô falando de você... Parece uma cachoeira. Tchau, Daniel. Um abraço pro senhor. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Tá com Deus? Tchau, Daniel. Tchau, Daniel. Tchau.